Olá pessoal, aqui é o Felipe Lários da Fana Prática e no vídeo de hoje eu queria falar um pouco mais sobre como você pode estar me acompanhando mais de perto. Eu sei que muitos daqui me acompanham por causa dos meus vídeos aqui no YouTube, com dicas de aplicativos, dicas práticas de como você fazer um ajuste melhor na sua bateria. Você pode ver nos meus vídeos anteriores, eu tenho publicado um vídeo por dia aqui no YouTube e eu sei que muita gente tem gostado, tem recebido vários feedbacks bem legais. Mas existem outras maneiras também de você acompanhar o meu trabalho, tá? Então aqui no YouTube, gente, vocês vão ver esses vídeos diários com dicas, novidades, curiosidades, tudo sobre o mundo Apple, tá? A gente tem, eu tenho uma página também no Facebook, tá? Que é uma fanpage que se chama Apple na Prática, facebook.com.br Apple na Prática e lá você também vai acompanhar outras coisas, eu posto também às vezes vídeos lá, mas eu também posto de vez em quando outras novidades, outros, por exemplo, artigos, novidades do mundo Apple que não são vídeos, tá? Então você pode também acompanhar pela página no Facebook. A gente já tem, se não me engano, mais de 7 mil curtidas nessa página, tem bastante gente, certo? Existe também uma lista VIP, tá? Que é uma lista de pessoas que realmente me seguem mais de perto, que ela coloca, ela entra em uma lista de e-mail minha, ela se cadastra, tá? Ela recebe, tá? Gratuitamente um guia prático do iPhone, então nesse guia tem várias dicas já pra você melhorar a sua usabilidade no iPhone de forma geral, tá? Também a dica sobre calendário, como você usar pra gerenciamento de tarefas, tá? O Apple Music, muito legal, bem informativo e muita gente já tem utilizado bastante. Essa lista tem mais, tem aproximadamente 10 mil pessoas, tá? Que me acompanham por e-mail, que recebem meus e-mails, tá certo? Eu não mando, fico mandando spam, eu mando e-mail algumas vezes, uma ou duas vezes no máximo por semana, normalmente é uma vez por semana, tá certo? O que mais? Ah, recentemente eu criei um Snapchat, tá? Então por lá você pode me acompanhar pelo Snapchat que se chama Larios Felipe, tá certo? Então eu vou deixar aqui o link aqui abaixo, tá? Onde você também pode me adicionar no Snapchat e vai ser muito legal também ter vocês me acompanhando nessa nova plataforma, tem sido bem interessante, lá você vai ver por trás das câmeras, tá? Todo o background, as coisas que acontecem por trás no meu dia a dia, tá? Que você vai poder acompanhar as coisas que eu faço. Independente lá, eu falo tanto disso, tanto do Apple na prática, tanto como empreendedorismo, oportunidades, negócios que eu faço e é bem legal, as pessoas têm gostado bastante lá do Snapchat também, Larios Felipe, que é o nome do meu usuário, mas eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem me acompanhar também lá no Snapchat, tá certo? E com isso, eu queria saber um pouco mais também de vocês, nesses canais, vocês podem fazer perguntas, tá? E eu posso criar vídeos, respostas pra vocês. Então essa interação é muito importante pra que eu possa estar trazendo um conteúdo de muito valor pra vocês, tá certo? Então o vídeo de hoje era pra gente fazer essa geral nas redes sociais que o Apple na prática tá presente, que o Felipe Larios está presente e que vocês possam estar aproveitando o máximo disso, tá bom? Então um grande abraço, eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!